Tenho até dia 24 desse mês para fazer análise de conteúdo usando o método de Bardam. Estou meio perdida de como definir as unidades de registro e categorias. Se possível, me dê uma dica. A dica que eu dou é, peça um prazo um pouco maior. Porque se você tem até o dia 24, você precisa entender as unidades de registro e as categorias de Bardam. Que não é tão simples assim. É, não é tão simples assim. Então, eu teria, eu gastaria, pelo menos, uns dois dias para mapear essas unidades de registro e essas categorias. Como eu faria? Como eu não tenho uma lousa em casa, então eu usaria a bom e velha folha de sulfite. E eu colocaria um traço aqui no meio, definindo o que são unidades de registros e o que são essas categorias. De acordo com o que eu estou pesquisando, eu circularia aonde ela se encaixa, em quais unidades de registro e em quais categorias. a partir desse momento, então, já se passaram dois dias ou três dias, a partir desse momento, aí eu começaria a fazer a análise do conteúdo. Por quê? De acordo com a categoria que eu selecionei e com a unidade de registro que eu selecionei, eu expropriaria aquela literatura que eu pesquisei para fazer a análise. E isso levaria pelo menos mais uns três ou quatro dias, desde que eu já tivesse feito a pesquisa e já tivesse selecionado o que realmente me interessa no assunto que eu estou tratando. Por isso que eu estou falando, se você tem até o dia 24 e hoje é dia 11, eu pediria pelo menos mais uma semana e meia de prazo. Discorda, Fábio? Eu não sou especialista em bardã. Eu concordo discordando. Não concordo discordando. Essa é uma maneira... Na verdade, eu já usei análise de conteúdo, não bardã, mas eu li porque em algum momento... Mas eu faria duas coisas quase na mesma... Eu faria duas coisas antes do que o professor Ivan falou. Tá bom? Primeiro, obviamente, você já coletou seus dados, você já coletou suas entrevistas. Eu faria a leitura de duas, três entrevistas, porque se você vai fazer análise de conteúdo, provavelmente você tem mais de um aí, provavelmente. Você lê e tenta grifar, de uma maneira livre inicialmente, assuntos-chave. Ou o que ele deve falar, ou às vezes o que você esperava ouvir, porque você já elaborou hipóteses lá atrás. Não... Essas... O que você grifou, você não sabe ainda se ela é unidade de registro ou categoria, porque é isso que você está aparentemente confuso aí. Você só grifou, por quê? O que é importante é você já ter familiaridade com o conteúdo. O que está escrito lá? Legal. Você leu, grifou livre. Volta no YouTube, que aí não é a gente. Procure algum... Tem vários vídeos. O que é a unidade de registro? Você já deve ter procurado. Unidade de registro Bardam. Ou categorias Bardam. Leia o livro. É, ou leia o livro. Ah, leia o livro. Já que é Bardam, tem que comprar o livro, tem que ler o livro. Concorda? Se quiser tá aqui, ó. Se quiser emprestado, mas eu não... Vai lá na Zona Leste buscar. É, faz mais de 10 anos que eu li. Eu mostrei esses... Só sei que é onde ele tá agora, porque eu tava conversando com o professor Ivan sobre ele esses dias. Mas, se você não tem... Minha questão é pelo tempo que ela tem. Por quê? Ela vai assistir o vídeo já pensando no que ela vai ler. E aí, ela já anota pra ela voltar pro texto e começar a analisar. Uma terceira situação, se ela tá... Porque, de qualquer jeito, ela tem que definir a unidade de registro categoria. Uma terceira situação, ó. São 20 entrevistas, você é louco. Depois... Ela colocou lá, ó. São 20 entrevistas. Depois de... Tem muito conteúdo. Tenho familiaridade com o texto. Já tenho um pouco mais claro o que é. Você pode ir pro lado que o professor Ivan, manualmente. Aí você volta pro texto. Porque aí você já entendeu um pouco mais que categoria, mas com seus textos lidos, frescos. Ou uma outra opção, que eu não sou tão favorável. Já tem gente que me fala que é legal, tem gente que me fala que não é. Mas você precisa de unidade de registro categoria. Que são softwares gratuitos de análise de conteúdo. Só que o software gratuito, ele vai identificar. Depois ele vai falar assim, ó. Mas que categoria que você quer? Se você tá perdido na categoria, alguns, eles imaginam alguma categoria. Mas ela se perde. Você pode definir, aí ele vai buscando. O software vai fazendo um alinhamento. Ele é perfeito? Não. Normalmente, em cima do que ele busca, você tem que reler e ajustar. Não é perfeito. Mas essa terceira opção é por conta de prazo. O ideal é na unha mesmo. Por isso que eu falei, o que eu tô falando é antes do professor Ivan. Aí é o que o professor Ivan falou. Risca, unidade. Porque, primeiro, eu entendo que, além de se familiarizar com as suas hipóteses, que você já tem, é importante ter clareza no que todos os textos falam. Porque ele vai falar, o Bardam vai trazer as categorias e as unidades de registros em cima do número de repetições sobre aquilo. Por exemplo, você fez 20 entrevistas. Mas tem uma linha aqui, se você encontrou 6 unidades de registro em 100% do mesmo jeito, em teoria, você não precisaria nem continuar as entrevistas. Você fala assim, ó, fechou aqui esse assunto, aconteceu sempre. E aí você... Mas é que, no seu caso, você já fez 20, você tem que falar das 20. Tchau, gente.